J.F. Divulga As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te desejo muito mais que forte As vezes eu me pego aqui chorando, olhando suas fotos As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te desejo muito mais que forte As vezes eu me pego aqui chorando, olhando sua foto E eu não me encontro E só de te olhar eu já estou sorrindo E aquela louca vontade está me consumindo Virei escravo meu Eu troco qualquer coisa por um beijo seu As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te desejo muito mais que forte As vezes eu me pego aqui chorando, olhando sua foto As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te desejo muito mais que forte As vezes eu me pego aqui chorando, olhando suas fotos E eu não me compro As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te desejo muito mais que forte As vezes eu me pego aqui chorando, olhando sua foto As vezes eu me pego aqui chorando, olhando sua foto E eu não me compro As vezes eu me pego aqui chorando, olhando sua foto As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste As vezes eu te amo muito mais que goste Obrigado.